Amém, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino que seja feita a sua vontade. Amém, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu mais me esqueci e esqueci que teu amor, ela por mim, ela por mim, que seja feita a sua vontade. Amém, meu Pai do céu, que quer que o teu reino que seja feita a sua vontade. Amém, meu Pai do céu, e sempre me perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Amém, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu mais me esqueci, me esqueci que teu amor, ela por mim, ela por mim, que seja feita a sua vontade. Amém, meu Pai do céu, e o céu, que seja feita a sua vontade. Amém, meu Pai do céu,